pra você é conteúdo e o que que não é conteúdo. Porque todo mundo, antes disso acho que tem muita gente que acha assim, vou postar alguma coisa ali, é conteúdo. Então assim, eu acho que tem que esclarecer isso porque no contexto de marketing digital, a não ser que você seja um influenciador e tal, então assim, tem formas e formas de produzir conteúdo, mas no contexto do marketing digital, o que que pra gente é conteúdo? Cara, faz sentido essa pergunta, pergunta muito boa, vamos lá galera, existe uma diferença muito grande quando você vai começar a produzir conteúdo, porque primeiro você tem que entender um passo lá, lá atrás na verdade, é tipo assim, a primeira pergunta que eu faço, quando o cara fala assim, meu eu quero produzir conteúdo, eu pergunto o seguinte pra ele, qual o seu objetivo? Entendeu? Qual que é o seu objetivo? Quando eu fazia consultoria, quando eu conversava com outras pessoas, que a galera vinha trocar ideia comigo, eu perguntava meu, calma, antes, você quer postar, você tá cheio de ideia, mas qual que é o seu objetivo no final das contas? E aí eu vou dar dois exemplos aqui, duas vertentes que tem, que tem o objetivo que o cara quer crescer no Instagram, ou ele quer crescer o canal dele no YouTube, ele tem um objetivo, então esse é um objetivo. Um outro objetivo pode ser assim, pô, eu quero vender meu produto, eu tenho um curso, e aí cara, eu entendi que eu tenho que ir fazer uns vídeos aqui, pra aparecer, pra galera me conhecer, e na hora que eu for vender alguma coisa, eu não sou a estranho, né, eu não sou a novo, e eu já tenho uma galera ali que já tá me acompanhando, eu acho que eu vou vender mais. Os dois pensamentos estão certos, e só que a diferença entre você fazer um conteúdo, é, pra vender e pra crescer no Instagram, existe umas nuances. Por exemplo, se você vai fazer um vídeo, se você quer fazer conteúdo pra você crescer no Instagram, é recomendado que você faça muito conteúdo, mas não necessariamente um conteúdo de extrema qualidade, extrema relevância, né, em todo momento que você se propor pra produzir conteúdo, você tem sim que fazer conteúdo de qualidade, mas a real é que quando você quer aumentar a sua quantidade de conteúdo, é difícil você manter essa qualidade. Por outro lado, o cara que ele produz conteúdo porque ele quer vender um produto, aí eu falo pra ele, cara, simplesmente que é a galera que a gente né, que a gente, que a gente acompanha, que a gente cuida, e a gente vai sempre dizer, meu, qualidade vem antes de quantidade. Não existe essa de você querer meter um monte de vídeo pra poder vender o seu produto. E a diferença disso, e a explicação, na verdade, a razão por trás disso é muito simples. É que, meu, se você tá produzindo um conteúdo porque você quer vender o seu curso, o seu conteúdo gratuito tem que ser bom. O primeiro contato do seu... O primeiro contato... Nossa, minha câmera aqui desfocou, alô! Aí voltou. O primeiro contato que a pessoa tem que ter com você tem que ser uma coisa legal. Tem que ser um conteúdo de valor. Porque se não for, essa pessoa ela vai te seguir? Primeiramente, não. Segunda coisa, ela vai ver em você um potencial pra ela poder aprender alguma coisa com você num momento de um curso pago? Também não. então, a ideia de quem faz um conteúdo pra vender um infoproduto vender um curso, um treinamento uma mentoria é que o seu conteúdo gratuito ele tem que ser muito bom, cara. Ele tem que ser muito bom. E aí, parte desse princípio que a gente produz conteúdo. Então, eu já até esqueci a pergunta que você fez não sei nem se eu respondi mas quando você vai pensar em produzir conteúdo você tem que ter claro isso. porque se você seguir o cara do Golf Hacker e não tem nada de errado sim, funciona a parada de você fazer um monte de conteúdo pra você crescer seu Instagram aparecer toda hora na frente da pessoa só que a lógica ali é você quer só crescer a sua conta no Instagram. O cara clicar ali não custa nada o cara clicar de seguir sei lá, de repente curtir uma coisa que não ficou muito clara agora pra você impactar trazer o cara pro outro lado pro outro lado da página da Hotmart o conteúdo tem que ser bom tem que ser muito bom chamativo a ponto do cara falar assim meu, que conteúdo foda vou recomendar isso aqui pra outras pessoas então esse é um primeiro ponto que a pessoa tem que ter muito claro na cabeça dela quando ela pensar se colocar no momento de querer vender alguma coisa de produzir na verdade um conteúdo na internet. tchau